Liga agora pra vovó Lourdes, liga. Eu quero falar pra vovó, vovó, vovó. Amor, tô filmando. Jesus, Oscar, vou falar com a Julinha. Oh, shh, shh, a perna. Vou falar com a Julinha. Tá bom, vou passar pra ela. Oi, vovó. Tá tudo bem? Tá, tá bom. Você quer conversar com a mamãe? O que é que eu vou passar pra você? Para de fazer isso. Oi, sogra. Mãe. Tudo bom? Tá tudo bem aqui, sim. Julinha e Duda também. Duda tirou 10 em tudo e Julinha foi muito elogiada na escola. Tá bom. Fecha a perna. Tá bom, sogra. Um beijo, viu? Aproveita bastante aí no céu. Beijo. Você quer falar com o papai e seu filho? Quer? Tchau. Tchau. Tchau.